Por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil? Qual o futuro desejamos para nossos filhos e netos? Basta! O Brasil só pode contar com você. O que você pode fazer pelo Brasil? Todo poder emana do povo. Vamos resgatar o nosso poder. Vamos resgatar o Brasil. Juntos somos mais fortes. Somos capazes, sim. E temos um presidente cristão, patriota, capaz, justo e incorruptível. Que sofre e luta por esta nação. Dia 15 de março, mostra que você é patriota, ama o Brasil e defende o presidente Bolsonaro. Dia 15 de março. Todos juntos, em favor do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL